Tenho este problema do capítulo 5 do livro Química Geral e Reatividade Química de Kotz, Trickell e Towson. Estou a usar este exercício com a autorização deles. Dizem-nos que o etanol C2H5OH ferve... Vou usar cor de laranja. Ferve a 78,29 graus Celsius. Quanta energia em Joules é necessária para aumentar a temperatura de 1 kg de etanol dos 20 graus Celsius até ao ponto de ebulição e depois transformar o líquido em vapor a essa temperatura? Na verdade, este problema tem duas partes. Quanta energia em Joules é necessária para levar o etanol dos 20 graus aos 78,29 graus Celsius? Esta é a primeira parte. Mas depois de chegar a essa temperatura, temos etanol líquido a 78,29 graus Celsius. Depois, precisamos de energia para transformá-lo em vapor. Essas serão as duas partes. Comecemos por resolver a parte do aumento da temperatura do líquido. Aumentar a temperatura do líquido. Vamos ver como isso se faz. Só a temperatura do líquido. Temos que começar por ver de quantos graus será o aumento de temperatura. Vamos aumentar dos 20 graus Celsius até... Vou escrever Celsius para que não restem dúvidas. Dos 20 graus Celsius até aos 78,29 graus Celsius. Qual será o aumento de temperatura? 78,29 menos 20 é igual a 58,29. Então, a variação de temperatura a variação de temperatura é igual a 58,29 graus. Podemos dizer que é 58,29 graus Celsius ou podemos dizer que é 58,29 Kelvin. E podemos fazê-lo porque as diferenças na escala de Celsius e na escala de Kelvin são a mesma coisa. A escala de Kelvin é uma versão deslocada da escala de Celsius. Se adicionarmos 273,15 a cada um destes valores obtemos a temperatura em Kelvin. Mas, ao colocarmos a diferença será exatamente a mesma coisa. Seja qual for a escala será 78,29 menos 20. Esse é o aumento de temperatura. Agora vamos ver que energia é necessária para efetuar esse aumento de temperatura. Queremos, então, um delta T. Queremos aumentar a temperatura em 58,29 graus. Vou continuar com a escala de Celsius. Não, vou mudar para Kelvin porque parece-me que essa é a escala usada em termos de calor específico. Vou escrever isto. 58,29 Kelvin é a variação de temperatura. Se convertesse estes valores para Kelvin antes e calculasse a diferença obteria precisamente o mesmo valor uma vez que a variação de temperatura nas escalas de Kelvin e de Celsius é exatamente a mesma. Essa é a variação de temperatura. Quanto a etanol queremos ferver? Temos essa informação aqui. É um quilograma de etanol. E tudo mais está em gramas. Portanto, vou converter um quilograma para gramas. Um quilograma é o mesmo que miligramas. 1,00 quilogramas é igual a... Vou escrever antes assim. Vezes miligramas por um quilograma. Estes anulam-se. Isto é o mesmo que miligramas. Na realidade, só temos três algarismos significativos. Assim parece que são quatro. Então, temos miligramas vezes miligramas e depois temos que multiplicar isto pelo calor específico do etanol. Pela capacidade calorífica específica do etanol. 2,44 J por grama por Kelvin. Vezes 2,44 J. Vou escrever assim. 2,44 J por grama por Kelvin. Vejam como as unidades funcionam. Este Kelvin cancela com aquele Kelvin no denominador. E este grama no numerador também cancela com este grama. E faz sentido. O calor específico é a quantidade de energia por massa por grau necessária para aumentar esse grau. Aqui queremos aumentar a temperatura de miligramas em 58 graus. Então, multiplicamos e as unidades cancelam-se. Kelvin e Kelvin cancelam-se. Gramas e gramas também. E ficamos com... vou usar a calculadora. Vou passá-la aqui para o lado. Então, temos 58,29 vezes mil. vezes 1,2,3... mil vezes 2,44 é igual a... e só temos 3 algarismos significativos. Então, fica 142. Vou arredondar. 142 mil Kelvin. Então, isto é, 142 mil... desculpem, 142 mil Joules. A unidade é Joules. Estamos a calcular a energia. Esta é a quantidade de energia necessária para aquecer o etanol. Os miligramas de etanol dos 20 graus Celsius aos 78,29 graus Celsius. Ou, se quiserem, de 293,15 Kelvin a este valor. Seja ele qual for, mais 273,15 em Kelvin. De qualquer forma, a temperatura sobe 58,29 Kelvin. No próximo passo, temos etanol líquido muito mais quente e vamos ter de fazê-lo evaporar. Tem de passar para o estado gasoso a essa temperatura. Então, temos de adicionar o calor de vaporização. Está aqui. Temos a entalpia de vaporização. Dizem-nos que a entalpia de vaporização é 855 Joules por grama. Essa é a quantidade de energia necessária por grama para fazer evaporar uma determinada quantidade de etanol. Admitindo que já está à temperatura de vaporização, assumindo que está já no ponto de ebulição, quanta energia extra por grama será preciso acrescentar para fazê-lo evaporar? Temos esta energia e sabemos que temos mil gramas, mil gramas de etanol. Os gramas anulam-se. 855 vezes mil é 855 mil Joules. Foi preciso usar muito menos energia para aquecer o etanol dos 20 aos 78,29 graus Celsius do que para, mantendo a temperatura de 78,29, passar do estado líquido para o estado gasoso. Isto foi o que consumiu a maior parte da energia, mas se quisermos saber o total de energia, podemos... Vejamos se conseguimos fazer esta soma de cabeça. 855 mil mais 142 mil 800 mais 100 é 900 900 mil 50 mais 40 é 90 5 mais 2 é 7 então dá 997 mil Joules ou 997 KJ. Também podemos dizer que é quase 1 MJ se quisermos falar nesses termos. É essa a energia necessária para evaporar 1 kg de etanol. E aí